Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar um pouquinho sobre os líderes religiosos e também falar um pouquinho sobre a humildade que o Messias ele tanto nos ensinou e ele tanto nos passou para que nós viéssemos a ser exemplos para que nós viesse a imitar o caráter do Cristo é isso que nos foi ensinado isso foi o que Cristo nos ensinou hoje quero falar de outro falso profeta hoje quero falar de um dos falsos profetas deste país tá bom pessoal? para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque sou um ex-pastor eu estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor acompanhei os bastidores desta empresa tá bom? quero contar uma historinha rapidinha quero contar uma historinha rapidinha para vocês para vocês entenderem aonde eu quero chegar primeiramente eu quero dizer que os áudios que eu estarei utilizando hoje aqui nesse vídeo eu peguei do canal Desperte do Tiago Lima eu até mandei mensagem para ele mas não me respondeu mas como eu já falei com ele outras vezes ele disse que não tem problema de estar usando o conteúdo dele é um canal ótimo para você que está saindo ou já saiu do sistema religioso não sabe, está perdido eu vou deixar o link do canal dele aqui na minha página sempre tenho compartilhado os vídeos do Tiago que são ótimos de um entendimento muito bom ótimo mesmo para você que deseja ou já saiu desse sistema religioso podre e corrupto então a história que eu quero contar é o seguinte quando eu saí de pastor o pastor da instituição e também os pastores de qualquer instituição eles ganham por quinzena eles ganham por quinzena cada quinze dias eles ganham a sua ajuda de custo e na época eu ganhava 150 por quinzena beleza eu passava muita dificuldade passei muita dificuldade mas acreditava que aquilo era de Deus e nunca pedi um aumento de salário se é assim que pode ser chamado pois bem quando eu saí de pastor tinha um amigo meu que também se chamava Marcelo hoje provavelmente deve estar morando em Florianópolis somos pastores juntos tanto aqui no sul quanto em Florianópolis aqui no sul fomos em Araranguá, Sombrio, Turvo fomos pastores por aqui junto também com o irmão do... para não dizer que a gente às vezes está mentindo gente junto com o irmão do bispo Marcelo Breiner fomos pastores juntos aqui em Araranguá trabalhamos juntos esse pastor o pastor saiu bem antes de mim saiu bem antes e deu certo que foi logo que eu saí da instituição também de pastor também ele ficou em Criciúma para abrir a primeira igreja Criciúma que foi aqui na Marcos Rovares bem perto do Banco Bradesco do outro lado e ele abriu a instituição do R.R. Soares ele abriu ele que abriu o trabalho aqui em Criciúma como a gente se conhecia a gente conversava ele chegou para mim ô Marcelo vamos ali conhecer a igreja que eu abri vamos lá fui lá num dia de semana peguei e fui lá e tal e ele me mostrou a igreja e tal eu gastei tanto aqui coloquei o som aqui coloquei o som ali e tal e o púlpito e o altar e aquela porcariada toda que eles fazem dentro e as cadeiras que aí na instituição a igreja universal não pode ter cadeira de plástico nem que seja no núcleo muitas das vezes tem que ser banco para mostrar que é superior em alguns lugares até tem cadeira de plástico mas na na igreja internacional da graça de Deus eu não sei como é que está hoje mas na época era tudo cadeira aqui aqui foi cadeiras que eles usavam e conversa vai conversa vem ele disse para mim Marcelo eu tenho uma igreja em tal lugar que eu não me lembro lugar aqui no estado de Santa Catarina que precisava de pastor e eu o estadual aqui ele vai vir de Florianópolis para cá e se você quiser ser pastor da graça eu converso com ele e você vai lá você vai lá vai lá fazer entrevista ele já vai te mandar direto lá com a tua esposa lá para não me lembro o lugar agora gente que se não me engano é Mafra Mafra é uma cidadezinha aqui no oeste do estado e ele e ele falou que precisava de pastores lá e estava o trabalho em Santa Catarina estava fraco e queria que eu fosse beleza aí ele começou a contar para mim eu já falei para vocês isso muitos já já escutaram isso aí ele começou a contar para mim quanto que o pastor ganhava quanto que o pastor quanto que ele começou ganhando eu como pastor da igreja eu ganhava 300 reais por mês na Internacional da Graça eu já iria começar ganhando 800 reais olha só já faz para o camarada crescer o olho o cara ficar com o olho gordo e falar poxa já vou ganhar uma trocada a mais já vamos começar a trabalhar só que vai além disso ele disse se a tua igreja passar de 3 mil reais você vai ganhar 10% em cima do valor que a tua instituição que a tua filial ela vai arrecadar eu estou contando essa história para vocês entenderem porque que eu vou falar depois porque eu vou colocar esse áudio depois tá então ele queria que eu fosse pastor já dizendo quanto que eu ia ganhar o quanto que se a igreja arrecadasse tanto quanto que eu ia ganhar ó Marcelo tu vai para lá se a tua igreja arrecadar mais de 3 mil já tem 10% em cima mais do teu salário dá para te tirar um ótimo um ótimo dinheiro e eu não quis e eu não quis eu acreditava que a instituição uma instituição de Deus e pensei poxa era realmente aquilo que falavam sobre a graça sobre essa instituição que eles tiravam pegavam os ex-pastores levavam lá para dentro ofereciam uma grana a mais e o pastor ia só que eu ainda não tinha acordado pois bem aonde eu quero chegar com isso eles não estão nem aí para almas para pessoas eles não estão nem aí para o ser humano eles simplesmente querem lucrar eles simplesmente querem ter dinheiro ter poder eles simplesmente querem ter luxo luxo os seus líderes os pastores os coitadinhos são os capazos são os escravos são os arrecadadores e quando se trata de líder quando se trata de líder eles fazem aquele papel de bom moço para as para as pessoas e só que esse papel papel de bom moço muitas das vezes eles não conseguem ficar 100% a máscara ela não consegue ficar toda a vida ali uma hora a máscara cai e eles mostram quem eles são eles mostram quem eles são geralmente quando tem bom você pode ter notado nos programas de televisão muitas das vezes os bispos da cúpula humilhando o cinegrafista humilhando os pastores que estão ali é assim que eles fazem e o gado que está lá dentro muitas das vezes não percebe não vê isso aí acha o bispo é de Deus ele vai mesmo pegar no pé ele tem que pegar no pé ele vai fazer isso então essa máscara muitas das vezes ela não consegue permanecer na cara do indivíduo essa máscara não consegue permanecer o dia inteiro grudado na cara desse falso profeta e geralmente você pode prestar atenção normalmente ela vai cair ela vai sair e ele vai soltar uma pérola ele vai soltar uma pérola sabe por que gente porque no livro de Tiago está escrito assim no livro de Tiago está escrito assim Tiago 3 no capítulo no versículo 11 deixa eu ver se é no 11 mesmo Tiago depois você abre a sua bíblia e você veja diz assim acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte uma pergunta meus irmãos pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos outra pergunta da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce tá quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre o seu bom procedimento mediante das obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria então não adianta essa água salgada ela só vai sair da fonte salgada ela não pode produzir uma água boa e daqui a pouco vem uma salgada não ela é salgada ela é salgada então ele tá fingindo que essa fonte é doce e vai vir água salgada porque a máscara não permanece 100% na cara de um falso profeta a bíblia diz que pelos pelos frutos nós conheceríamos a árvore pelos frutos e é pelos frutos desses falsos profetas que nós conhecemos e sabemos que eles não tem nada a ver com o Messias então esses aulas que eu peguei lá do 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 Tiago Tiago Lima no canal Desperte se você quiser se inscrever se você não conhece ainda muitas muitas pessoas é um ótimo canal se você quiser se inscrever se inscreva vou deixar o link aqui na descrição e eu vou colocar os os áudios na mesma ordem que ele colocou porque eu 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 me vi na liberdade de fazer esse vídeo de pegar tá pegando esses áudios porque eu vivi no sistema religioso e o Tiago falou umas coisas ali que dá pra ver que ele não conhece é os bastidores da 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 instituição vamos colocar esse áudio aqui o primeiro aqui vamos ver aí o irmão verifica primeiro tá a dez pessoas aí para e você mesmo abençoa quem mais você não levantou o braço então vai pra lá você não fala português não aqui o o o o o o o o ele tá numa reunião ele tá numa reunião e tá pedindo testemunho não tem aquele ditado que diz assim a propaganda é a alma do negócio então ele eles têm que fazer propaganda da instituição e ele tá pedindo pessoas pessoas pra pra estarem dando testemunho dando testemunho dando testemunho aí ele ele até fala que ué tu não fala português não você não fala ele tá ele pediu mas aqui as pessoas levantam a mão e não vão lá na frente né até o o o Tiago ele diz que que provavelmente tava organizando as pessoas antes da 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 reunião eu até tinha anotado aqui antes da reunião não mas não é ele tá em uma reunião num culto ou no show da fé dele está pedindo testemunhos pedindo pras pessoas irem lá na frente pras pessoas darem testemunho supostamente que foram curadas abençoadas ali num momento e ele vê que as pessoas levantam a mão e as pessoas não vão então ele não consegue se conter e ele mostra quem ele é o arrogante a pessoa arrogante que ele é por trás daquele velhinho sorridente tem uma pessoa arrogante porque não tem como jorrar água boa de uma fonte má vamos pro próximo áudio aqui ele tá organizando ele tá organizando porque as pessoas tem que passar tem que passar e provavelmente tem provavelmente tem cabos entre o púlpito e onde eles estão e as pessoas tem que passar e ele falou vou proibir vou proibir cabos e tal aqui porque tem pessoas que botam ali faz um buraco as vezes quando as pessoas passam dá até um estouro dá até um tiro que dá um estouro na hora da reunião e tal e ele não estava gostando nada daquilo ali vamos ver só tem duas ah Jesus devolve a doença esse pessoal que levantou a mão você não quer dar testemunha recebe de volta cadê você você tem vergonha de Jesus vai ali não fica levantando uma pra mim não mas que história é essa pessoal o pessoal disse foi curado e não vem não é pra falar nada só quem foi curado que vem se eu ouvi português eu perguntei quem foi curado levantou a mão agora não vem parece que tá brincando com Deus então devolve Jesus você não ouviu você não ouviu o mal você não ouviu o mal coloca na tua cabeça de novo não pode jorrar água boa de uma fonte ruim não pode então ele as pessoas levantaram a mão não quiseram lá na frente tá vem aqui na frente você não fala português vem aqui na frente olha como o homem é rude como o homem é grosso ignorante você não fala português vem aqui na frente levantou um monte de gente só veio dois olha Deus eu tô falando o Deus do R.R. Soares o Deus do R.R. Soares ele cura as pessoas e depois o R.R. Soares manda devolver a doença de novo manda a doença de novo pras pessoas esse é o Deus do sistema religioso escuta de novo aí mas só tem duas ah Jesus devolve a doença esse pessoal que levantou a mão ué você não quer dar testemunha recebe de volta seria cômico se não fosse trágico olha gente pedir pra Deus devolver a doença de novo só pode ser uma só pode ser coisa de uma pessoa dissimulada pessoa dissimulada como eu disse a máscara ela cai a máscara cai não fica não fica sempre ali a propaganda é a alma do negócio e eles tem que divulgar como acontecem as coisas lá dentro e o Deus do R.R. Soares ele recebe a doença de volta R.R. Soares como as pessoas não querem contar ele é pede para o Deus dele pegar a doença de volta então coloque uma coisa na sua cabeça não pode uma fonte de água boa jorrar água ruim e não pode uma fonte ruim jorrar uma água boa não tem como é impossível segundo as escrituras então esses cães esses lobos esses homens adultos esses homens usam as escrituras para mentir para arrecadar dinheiro eles usam as escrituras usam o nome do Senhor Jesus usam o nome de Deus para lucrar e isso não pode acontecer mas o Messias ele disse que haveria tempo que muitos seriam feitos de comércio e a igreja não esses tempos não essas empresas evangélicas não essas empresas católicas não esses tempos religiosos mas pessoas igreja são pessoas tá então a igreja de Cristo padece por falta do conhecimento mais um lobo em pele de cordeiro que nós aqui nesse canal iremos sim denunciar a hipocrisia se você gostou do vídeo dê o seu like compartilha esse vídeo mostra esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder que Deus te abençoe que Deus te abençoe